Onde é que vai parar hein mulher? Tem que ser cuidado nesse congresso aí Essa balbura de quantas mulheres acabaram A maioria dessas veiaradas que tá lá em cima lá Aqui é pessoal das antiga que acha que a mulher tem pé no fogão Eles não admitem que vocês conquistaram suas liberdades Vocês conquistaram seu espaço Hoje vocês tão sendo chefe do filho deles Chefe deles Eles não admitem Por isso que eles mantêm essa lei aí que não ajuda vocês em nada Vem homens matando, espagando, espartejando, dilacerando Acabando com a mulher, com os filhos Por vingança eles não fazem nada Beijinha fraca A Mariana da Penha se fosse bem ousado era boa Mas é manipulada por esse congresso de idosos e velhos racistas Velhos machistas Homens que não vale nada Dê sua opinião aí mulher